Mais de 30 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas no interior do Rio de Janeiro Foram expedidos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços de Volta Redonda, Barra Mansa e Angra dos Reis É uma organização criminosa que eles fazem roubo, homicídio, eles fazem tráfico de drogas propriamente dito Usam crianças e adolescentes no tráfico de drogas Além de drogas, foram apreendidos um caderno de contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, munição e dinheiro em espécie Áudios trocados por meio de aplicativos de mensagens e obtidos pela polícia Revelam que moradores eram usados como barreiras humanas para impedir a entrada da polícia nas comunidades Quando nós vem, nós fazemos a rua, tá ligado? Aí nós metemos rua Nós metemos rua em tudo, nós metemos rua estreitinha Segundo as investigações, em dois anos, os criminosos movimentaram 20 milhões de reais